E aí, DJ Cris, fonte do funk, chamando o iFood IFood Você pode ter qualquer fone iFood resolve E aí, associates Deu falta de eu te fuder então baixe o AKP Deu falta de eu te fuder então baixe o AKP Eu tava em casa de boi na mobriz e mó neurose Eu tava em casa de boi na mobriz e mó neurose Você pode ter qualquer fone iFood Resolve Não é mais iFood, agora é iFood Não é mais iFood, agora é iFood Não é mais iFood, agora é iFood É só pedido de tchecheca Aqui pros molecote É só pedido de tchecheca Aqui pros molecote Deu vontade de foder, então baste o akp Deu vontade de foder, então baste o akp Deu vontade de foder, então baste o akp IFood